Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Brasil e Colômbia se enfrentam pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Judocas da Sojipa são recebidas com festa em Porto Alegre. A CBF enfrenta o Bento Futsal esta noite pelo estadual. E na entrevista, vamos falar sobre o Rapkidô. Vamos direto para as quadras, porque a Associação Carlos Barbosa joga esta noite pela Liga Gaúcha de Futsal. Uma vitória coloca o time da Serra na terceira posição do torneio. Depois de ter enfrentado o Atlântico pela Liga Nacional, a CBF volta suas atenções para o estadual. Logo mais às oito da noite, a equipe de Carlos Barbosa faz um clássico na Serra contra o Bento Futsal, que está em décimo lugar na tabela. Hoje o time laranja está na quarta posição com 32 pontos, mas um jogo a menos em relação ao América de Itapera, que está logo à frente com 34. Caso vença esta noite, a CBF passa para a terceira posição, mas longe ainda dos dois primeiros colocados. O líder Atlântico com 42 pontos e a Soeva, vice-líder com 40. O jogo acontece no ginásio da Associação em Carlos Barbosa, no confronto de ida em Bento Gonçalves, em junho vitória da equipe visitante, 6 a 1. E com direito a recebimento em carro de bombeiros, as atletas judocas da Sojipa desembarcaram esta manhã em Porto Alegre. Teve festa na rua e também no clube. Festa da família Sojipana no desembarque de Mayra Guiar e Érica Miranda no aeroporto Salgado Filho nesta manhã. A primeira brasileira bicampeã mundial, que se iguala no feminino ao título do também gaúcho João Derlino masculino, ganhou até uma coroa de uma das crianças dos projetos de judô do clube. O título de rainha do tatame gostou? Gostei, gostei, ficou bom, ficou bom. As atletas, exibindo as medalhas do mundial, foram levadas nos ombros pelos colegas de tatame e desfilaram em carro aberto, recebendo o carinho dos torcedores por várias ruas da capital. Quem não voltou ainda foi Maria Portela, que ganhou a prata na categoria equipe mista e ficou em Budapeste de férias para enfim curtir a lua de mel adiada desde janeiro por causa dos treinos. De volta, Érica Miranda contou que tinha até pensado em desistir do judô, depois de ficar sem medalha nas Olimpíadas de 2016. Mas a mudança para Porto Alegre e o bronze no mundial na categoria até 52 quilos, baseiam a decisão. Minha vida não é sempre mostrando outros caminhos. Eu vim para a Sojipa, já tinha interesse em estar aqui no clube antes, eu sempre até brincava com o Kiko, que a Sojipa tem a água dos campeões mundiais. Isso se confirmou nessa competição. Então assim, fui super bem recebida, minha cabeça mudou durante um ano. E um ano que eu estava muito triste, um ano depois eu estou muito feliz. Shamaira Aguiar, que começou no judô aos 6 anos de idade, não tem dúvidas de que sua história no esporte tem muitos capítulos pela frente. No campeonato mundial foram 5 lutas duríssimas, incluindo a francesa Audrey Tme, para quem perdeu a semifinal na Olimpíada. E ainda a campeã mundial até então, a japonesa Mami Umeke, de quem venceu na final. E não pensava se eu tinha já ganhado dela ou perdido dela, eu pensava só no que eu tinha que fazer para conseguir ganhar aquela luta. Então foram 5 lutas muito bem pensadas, até quando acabou eu estava muito feliz porque tinha completado a competição, mas eu não tinha entendido ainda o que tinha acontecido mesmo, se eu tinha ganhado, o que tinha... Eu só estava vivendo o momento ali mesmo, e eu acho que essa estratégia de não deixar as emoções dominarem foi muito boa. O clube de 150 anos consolida com mais estas medalhas no mundial a trajetória de vitórias, em pouco mais de uma década no judô. A Sojipa tem hoje 9 medalhas em campeonato mundiais, 5 campeões mundiais, 4 medalhas olímpicas, isso tudo num curto período de 12 anos. Isso aí é, na história do esporte individual e olímpico do Brasil, é um caso único. Foram muitas conquistas, muitas medalhas e nós trabalhamos em cima desse recorde. Parabéns às meninas do judô. E hoje a gente recebe aqui no estúdio do Plano de Jogo o craque Luan, mas não é o Luan do futebol, é o Luan Escobar Gomes, que é craque também, pois é campeão sul-americano e pan-americano de rap-kidô. Tudo bom, Luan? Tudo. Bem-vindo ao Plano de Jogo. Boa noite, obrigado. Conta para nós, está cheio de medalhas aí, quais foram essas últimas conquistas tuas? As últimas duas conquistas foram do Grand Prix, que foi na cidade de Paulista, Pernambuco, e a de... esqueci. A da... Pan... Vamos olhar aqui, vamos colar aqui, não tem problema. Copa do Brasil. Copa do Brasil. As duas são da Copa do Brasil e a uma... Duas Copas do Brasil e uma de Grand Prix. Tá, e além desses títulos que são os mais recentes, tu és também campeão sul-americano e pan-americano. Sim, sim. São as tuas maiores conquistas, é isso? E aconteceram no ano passado, como é que foram? Isso. Foi no ano passado, o pan-americano foi na Argentina e sul-americano foi em Porto Alegre, se não me engano. E foi muito difícil, foi bem disputado ou foi tranquilo, tu ganhou com os pés nas costas? Foi, foi bem difícil. É? Os adversários são bem preparados também. Para quem nos assiste e não conhece o Rap-kidô, o que é o Rap-kidô? Explica para nós, por favor. O Rap-kidô é uma arte marcial coreana, que... Venho para cá junto com o mestre do meu mestre e agora comecei a praticar. O que eu gostaria. Tá, mas assim, explica para nós, quem não conhece, como é que é? É como se fosse um Karatê, um Judô, quais são os golpes, como é que se vence uma luta de Rap-kidô? É, tipo um Taekwondo com Judô, assim. Tem chutes, tem a parte de... em pé, sem chutes, socos. E tem a parte do chão, imobilização, essas coisas. Tá. E há quanto tempo que tu praticas o Rap-kidô? Vai fazer nove anos. Nove anos, já. E o que mudou na tua vida desde então, desde que tu começou a praticar? Me ajudou muito, muito. Eu era... Quando o menor eu era muito agitado, muito... Incomodava, assim, sabe? Incomodava o pai e a mãe? Incomodava. Agora eu sou mais... Mais tranquilo. Mais quieto, mais tranquilo. E mais disciplinado também, porque a gente sabe que as artes marciais disciplinam muito... Disciplinado, autocontrole. Um lema, né, por trás também, né? Tua família deve estar feliz, então, com esse novo Luan. Sim, sim. Quantos anos tu tem, Luan? Tenho 18. E tu recebes também o Bolsa Atleta, né? Sim, sim. O que que isso mudou na tua vida? Muito. Ajudou, incentiva a continuar o esporte. Me ajudou muito, bastante. Ainda mais pra ir pra campeonatos, ajudar um pouco na parte financeira também. E agora tu tá te preparando pro Campeonato Brasileiro, é isso? Isso. Acontece em gramado, como é que tá essa preparação, como é que tu tá otimista pra essa disputa? Tô, tô bem ansioso pra chegar no Brasileiro e ganhar, tentar pelo menos. Claro, já tá otimista pra tentar mais uma medalha. Então tá, Luan, muito obrigada pela tua presença, boa sorte nas tuas próximas competições. Obrigado. E vamos falar agora de futebol, porque teve eliminatórias pra Copa, tá tendo na verdade. Brasil e Colômbia ainda estão jogando lá em Barranquilha. A partida está na metade do segundo tempo e o placar é de um a um. O gol brasileiro foi marcado por William depois de jogada de Neymar pela esquerda, que recuou para o meio a desferir um chute forte no ângulo do goleiro Ospina. A Colômbia empatou a 11 minutos do segundo tempo com o Falcão Garcia de cabeça. Mas mesmo com o empate, o Brasil fica com 37 pontos nas eliminatórias e fica isolado na liderança a 11 pontos dos colombianos, que ainda estão em segundo lugar. Mas podem perder a posição caso o Uruguai vença o Paraguai nesta noite. E o Plano de Jogo fica por aqui hoje. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri